Seja bem-vindo a Minicozinha e hoje a gente vai fazer um delicioso cheeseburger com cebola caramelizada e uma pimenta especial que eu comprei lá em São Paulo. Então, antes de começar o vídeo, clique no cantinho, se inscreve no canal que isso me ajuda muito e vamos para a receita. Antes de começar essa receita, eu vou só pedir para você dar uma conferida na Banggood. Está aqui o link na descrição. Tem vários produtos erados, são importados lá da China, mas não são xing-lings, tem qualidade. É Bang, é good. Está aqui na descrição, as plaquinhas aqui do Minicozinha todas são de lá. Então, dá aquele confere, valeu rapazes? Vamos começar preparando a nossa cebola caramelizada. Estou aqui com meia cebola, eu vou cortar em arco, ela já está cortada ao meio. Agora eu vou só cortá-la aqui fininho, do estilinho. Cortou ela toda. Vamos começar a fazer a nossa cebola caramelizada, é o seguinte, eu vou tacar aqui essa cebola da panela já quentinha. Vou tacá-la toda. Show de bola. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um fiozinho aqui de azeite, mas bem pouquinho mesmo, só para dar um chabalzinho, entendeu? Só para ela não ficar pura. E a gente pega a colherzinha aqui e vai mexendo. Segurou ela toda aqui, pronto. Vai juntinha. Deixa ela dar aquela murchadinha básica. Agora que a cebola já deu aquela suada básica, que é o quê? Ela deu aquele contato com o calor e vai soltar tipo o liquidozinho dela. Fez ela um pouquinho disso aqui, ó. A gente já entra aqui agora com um pouco de açúcar. Eu vou jogar aqui mais ou menos duas colheres de sopa de açúcar. Deixa eu jogar um pouquinho mais, jogar um pouquinho mais. Pronto. Dá aquela mexida básica. Mexe, mexe, mexe. É uma cebola que fica docinha e fica deliciosa, tá, né? Combina muito com o salgadinho do hambúrguer. Fica perfeito. Vou fazer o seguinte, vou jogar até um pouco mais de açúcar. Vou jogar aqui, ó, um total de três colheres de sopa. Pronto. Fechei. Quero bastante caramelo nessa receita. Ó, você vê aqui, ó, o açúcar já começa a derreter, já vai dando um xablau aqui. Sensacional. E eu entro agora aqui, ó, com um pouquinho d'água. Vou entrar, sei lá, com... Ó, vamos ver. Vou tomar umas duas colheres de sopa, três, quatro. Pronto. É isso aí de água. É bem nojão, meu amigo. Agora é só deixar essa água dar uma evaporada aqui, vai engrossar um pouquinho e vai estar pronta a nossa cebola caramelizada. Então eu vou terminar aqui a minha e já volto te mostrando o próximo passo. Enquanto a nossa cebola tá terminando aqui, eu já vou temperando a nossa carne. Tem aqui, ó, 400 gramas de carne moída. Eu vou jogar bem basicão hoje. Sal grosso. No caso aqui, sal moído, né, você pode usar o fino. Sal é a gosto sempre. Como que o meu são 400 gramas de carne, eu já deixei aqui mais ou menos no formato de hambúrguer. Vou deixar esse sal e essa pimenta mais por fora mesmo. E já vou dar aqui o formatinho do hambúrguer. Um aqui, ó, tá show. Vão ser dois hambúrguer por sanduíche, né. Então aqui, ó, tá com sal, tá com pimenta por fora. Deixa aqui bonitão. Show de bola. Agora, vamos esperar essa cebolinha ficar pronta e a gente posta o próximo passo. Ó, tá pronta aqui, ó. Se vocês derem uma olhada, como é que tá a textura. Isso aqui, quando esfriar, ela vai dar uma endurecida. Enquanto isso, agora a gente deixa isso aqui descansando aqui, ó, um pouquinho. Aquele macetinho clássico do hambúrguer que eu já ensinei pra vocês. Deixa a frigideirazinha, a sua chapa, o que for, ficar bem quente pra poder receber esse hambúrguer e já tostar ele por fora, deixar ele suculhento por dentro. Então vamos deixar aqui mais ou menos um minutinho aqui pegando esse calor todo pra ficar bem bonito. Chabal de azeite e o hambúrguer pra dentro. Vamos lá, ó, espalhar o azeite aqui na panela, aí. Bota o seu hambúrguer. Agora a gente espera aqui mais ou menos uns 2 a 3 minutos de cada lado, pra ele ficar bem tostadinho. Depois dá aquela conferida se já foi o suficiente, se não foi, e já entra com o outro. Vamos mostrando pra vocês também. Passou aqui mais ou menos 2 minutinhos. Você já pode observar que praticamente metade da carne já ficou coloridinha. O que você faz? Você segura aqui, ó, e gira no talentinho, na marotidade, na marocidade, maroto. O que a gente faz? Já entra com o queijo aqui por cima? Tem uma fatia aqui de mussarela mesmo. Tem muito mistério. Não tem como dar errado. Não tem como ficar ruim. Por isso eu tenho certeza que você vai fazer na sua casa. Aqui eu tô sem, mas se você quiser, você pode jogar uma tampa aqui por cima agora e deixar um minutinho. Se quiser, jogar algumas gotinhas de água, que esse queijo derrete inteiro você fazendo isso. É moleza. Vamos lá. Nesse momento aqui a gente pega uma colher mesmo, não tem problema. Vai botar esse primeiro hambúrguer aqui pra descansar aqui na chapa. Vamos entrar agora com o segundo hambúrguer aqui, ó. Botou? Deixei ele agora aqui um tempinho. Um minutinho, dois de cada lado. Jogou o queijo, faz o mesmo processo, tá bom? Já volto te explicar no próximo passo. Tá quase pronto aqui já o segundo hambúrguer. O que a gente vai fazer? Vai tirar ele. Vai deixar aqui. E vai dar agora uma leve tostada no pão. Que é mais ou menos uns 5, 10 segundinhos aqui. Só girando ele, aproveitando esse pouquinho de azeite e saborzinho que já tem aqui, ó. Ó. Uma leve tostadinha só pra ele ficar mais durinho, mais bonitinho. Agora a gente vai finalizar aqui, ó. O sanduíche botando o hambúrguer. O outro por cima. Deixa agora aqui um tempinho. E a gente vai começar a preparar essa deliciosa gostosura aqui em cima mesmo. O que a gente vai fazer? Ó. Ó, vou ter que dar até uma esquentada aqui no meu cebolinha caramelizada que ela já endureceu demais. A gente bota aqui, ó. Enquanto isso. Cadê minha colherzinha? Pega aqui, ó. Os dois. Estão brigando aqui pra ficar. A colher não é o ideal pra fazer isso, mas... Não se vira como pode. Ó. Um, dois. Ah, assim já tá bom, né? Já é um super x-burger. Tá maneiro, tá legal, tá bacana. É, mas aqui é mini cozinha, né? Aqui não é bagunça. Então o que a gente faz? Cebolinha caramelizada por cima. Olha isso, moleque. E lembra que eu comentei que ia ter uma estrela do dia hoje? Que ia ter uma atração especial, a pimentinha, que eu queria provar, mostrar. Mano, essa aqui eu comprei em São Paulo. É a primeira de pimenta de rabaneiro com bacon do Mark Ramone. Mano, eu achei sensacional ela, ó. Vamos botar só um pouquinho aqui pra dar aquele capricho. Aí você fala, pô, tem muita pimenta e tal. Cara, essa pimenta aqui é maravilhosa. Então eu vou terminar de montar o meu sanduíche. Vou bater a foto, vou fazer o close e já te mostro como é que ficou essa maravilha. Vamos finalizar essa receita agora. Vamos dar uma olhada na junção de close aqui, ó. Tirar o nosso alfinetinho aqui, ó. Palitinho. Partir essa gostosa do meio. Mano, a pimentada eu sei que vai estar. Carne rosinha, do jeito que eu gosto. Olha. Moleque. Hum. Mano. Seriamente. Faz na sua casa que você não vai se arrepender, cara. Moleque, tá delicioso. Hum. A carne bem, bem, bem mal passada. Suculenta. E, ó. Com certeza você precisa fazer a cebola caramelizada pra acompanhar isso aqui. Porque isso aqui arde muito. Mas com a cebola dá uma quebrada. Valeu? Então, clica aí pra se inscrever. Não esquece de ver mais dois vídeos que eu tô passando aqui no canal. Hum. Confere aí o link da Banggood. Tamo junto. E é nóis. E aí, ó. Tá bom. E aí, ó.